A política não é bem-vinda dentro desse espaço da universidade. Essa universidade não é espaço para a direita. 50 pessoas estudantes vindo para cima de mim. Tem quase 50 pessoas aqui querendo me matar, moça, pelo amor de Deus. O tema do vídeo hoje é a respeito do governo Lula, de uma das medidas tomadas em relação à educação, como eu falei previamente. O governo Lula, há quatro dias atrás, cortou a verba da educação em 332 milhões de reais. Principalmente educação básica, mas isso também conta com estudos para o ensino superior e também para transporte escolar. O que você acha dessa atitude do presidente Lula? Eu acho uma pena, né? Eu votei no Lula, apoio muito esse governo, mas não esperava isso. Não estava sabendo dessas medidas e acho que não é o que a gente esperava. Então você se arrepende de ter apoiado o presidente Lula? Não, não me arrependo de jeito nenhum, mas espero que isso não vá para frente do jeito que está. Bom, o Lula claramente tem uma política conciliatória e ele está mostrando tudo o que ele prometeu, assim, não era surpresa. E vai dar gente e reivindicar nossos direitos. O bravo político. Sim, exatamente. Eu acho errado, porque apesar dele ser a opção melhor que se tinha, eu acreditava que ele não iria ser perfeito, porque... Então está bem tudo planejado. Não, é teoricamente do que eu espero dele, né? É, entre essas, do que eu espero dele. Eu fiquei muito surpresa com isso. A atitude não foi legal, né? Mas já é o que a gente teve melhor para votar, para poder tirar um reacionário do poder. Então agora a gente procurar cobrar dos políticos e nas próximas eleições procurar alguém que seja ainda melhor. O sentimento que bate sabendo dessa notícia é um pouco de decepção? Pra mim, não. Não? É, eu já esperava. Não sei, eu fiquei muito empolgada com outra pessoa que talvez fosse melhor. Com tirar o Bolsonaro. É, e principalmente também com as coisas que eu vejo que ele está fazendo, fora de como ele está levando o Brasil sobre o BRICS e tudo, economicamente. Você acha que está sendo uma boa política? Eu acho que sim, e eu vejo que está sendo uma boa política, sim. E a ideia que ele está fazendo aqui dentro, como chefe de governo, é muito triste. Chateia. Chateia, porque agora mundialmente ele é uma pessoa muito boa e tudo, e todo mundo é muito reconhecido e todo mundo aplaude ele, só que aqui ele ter esse tipo de atitude mostra um descomprometimento com as pessoas que ele disse que está protegendo, né? Enfim, eu não estou muito atento nas coisas, mas no geral acho que isso é uma coisa negativa, né? É um problema, é uma questão complicada. Mas faz você se arrepender um pouco de ter votado no presidente do Lula? Não, porque a outra opção era terrível. É do mal aos piores, do mal aos melhor. Enfim, é isso. Não é bem-vindo aqui. Eu vim pra gravar um conteúdo hoje que não tem nada a ver com o Marcos Pontes. Mas de qualquer forma, você é uma figura política que se associa com essas ideias. Bom, mas eu conversei com algumas pessoas que depois a mulher voltou e falou meu, eu não queria muito participar, mas meu, parabéns, você é um ótimo entrevistador, parabéns de verdade, quiser conversar com elas, com as pessoas que eu entrevistei. Eu estou duvidando da sua capacidade de entrevistador. Essa política não é bem-vinda dentro desse espaço da universidade. Essa universidade não é espaço pra direita. Meu, pelo que eu percebi, está todo mundo no diálogo aqui. Se você quiser conversar sobre isso, eu estou disposto a conversar. Não aqui. Não aqui, então onde a gente pode conversar? Lugar em Ux. Qual é a mana? É pra sair da Ux? É isso. Mas eu não sou do MBL. Mas você é liberal. Sim. Aqui não é um espaço, não é um espaço. A gente é estudante e a nossa opinião é que a gente não quer você aqui fazer esse tipo de coisa. Então, essa é a nossa opinião, a gente é estudante, você quer pedir a opinião. Não, eu entendi o seu ponto de vista, entendi de verdade, você está sabendo dialogar. Então, basicamente, a opinião dos estudantes é, você não concorda comigo, sai da minha universidade. Então, basicamente, é, não concorda? Cara, eu vim questionar exatamente isso, que o Lula aqui cortou 332 milhões de reais da educação. Aí o Lula está com a direita aqui, é você, vocês são a direita. Você está achando que o PT ainda pode se dizer de esquerda? Pelo amor de Deus. Então, basicamente, é isso a conversa. Não concorda comigo, vaza. Podem ir embora. Não, da USP, não. Então sai. Mas a USP é público. Não, eu sei que se eu quiser eu posso entrar nos prédios, vocês sabem disso, pela lei é um espaço público, eu posso entrar. Mas eu percebi o pessoal que não curtiu, eu não entrei no prédio, eu vi que você não curtiu, eu não fui atrás de você para encher teu saco, porque eu não sou dessa Suíça, eu estou aqui para dialogar e para ter um debate técnico. Eu não fui atrás de ninguém dentro de prédio, eu não fui entrar dentro de sala de aula, eu estou aqui fora, quem veio até mim foram vocês. Vocês não podem falar assim, a gente veio até você e sai fora. Aqui é uma universidade pública, cara. Todo mundo da cidade de São Paulo e do Estado paga para estar aqui. A questão não é concordar, a gente tem aqui galera de vários movimentos diferentes que não concordam entre si em todas as pautas. Mas você está fantasiado e você apoia políticas que matam os estudantes, que tiram na sua bolsa, que tiram o nosso sustento. Mas foi o Lula que cortou verba de bolsa de estudo? Ah, o Bolsonaro não ficou no poder por quatro anos. Mas eu estou falando do Lula que cortou verba. Eu concordo com você, a gente está no mesmo ponto. Sim, então a gente discorda do Lula. Sim. Então pronto. A gente está expondo para você como a política liberal é nociva dentro do espaço da universidade. A gente representa o coletivo dos estudantes e agora a gente pede encarecidamente que ele saia e a gente vai junto com ele para mostrar o lugar, correto? Isso. Vamos juntos? Vamos! Se eu não quiser sair. As suas políticas estão fora daqui, não é aqui dentro. Meu, você estava dialogando, vem cá. Porque você é a única pessoa que dialogou. Mas a gente é um coletivo. Se eu não quiser. Recuar, fascista, recuar! Recuar, fascista, recuar! Recuar, fascista, recuar! Pessoal, a gente não conseguiram dialogar. Desenco, eu não entrei no espaço deles. Mas ela conseguiu dialogar, de verdade. Parabéns. Não tem espaço para as suas políticas aqui. Não, você está falando que você conseguiu dialogar só isso? Não, obrigada. Então está bom. Mas pouco você entendeu que aqui não é um lugar para esse tipo de política. Não, por mim eu continuaria na USP. Por você. Só que esse não é o seu lugar. Não, mas ele está me gravando. Ninguém está te gravando. Está aqui atrás. Estou atrás de você, meu querido. Ele está me gravando ali. Eu não sou invisível, né? Fechou já. Direito de imagem, queridão. Você quer processo? Tem permissão para gravar aí. Bom, estamos sendo expulsos aqui da USP. Acabou. Cadê o Uberzinho? Não, a gente está a pé. A gente veio de ônibus. Vamos ligar para a polícia aqui. Estamos sendo retirados do espaço público. A viatura da polícia está sendo encaminhada ao local aqui. Não vamos embora. Vamos esperar a viatura chegar. Bom, estamos sendo expulsos aqui. Vamos fazer o pessoal andar. Eles não querem andar. Vamos andar aí. Eu estou de boa para andar. Vamos ver se eles querem andar também. Caramba, quanta gente. Vamos passar pelo meio da rotatória. Que faz o pessoal andar para caramba. A gente vai a pé. A gente vai a pé. A gente vai a pé. Vai. Fiquem tranquilos. É, gente. Para caramba aí, viu? Tudo bem. Acabei de solicitar uma viatura aqui na USP. Preciso de novo. Por favor, com urgência. Eles estão vindo para cima de mim. Tem quase 50 pessoas aqui querendo me matar, moça. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal. A gente estava conversando com o pessoal da barraquinha. O pessoal super gentil. Vieram o pessoal para cima de mim aí. Me expulsando da universidade. Vocês puderam ver todas as conversas super saudáveis. O pessoal está de parabéns. O pessoal veio para cima de mim aí. Não gostaram. Não gostaram da minha presença. Falando que eu era do MBL. Não sou do MBL. Que isso deixe bem claro. Ficaram bravos porque eu sou contra o aborto. E falaram isso no vídeo. Não sei se acabou pegando. Mas falaram isso. Meu carro está lá em cima. Eu tenho que esperar a viatura para poder subir. Porque você pode fazer uma filmagem ali. O pessoal está realmente... O pessoal está ali em peso. Quase 50 pessoas querendo vir para cima de mim. Então, nós vamos aguardar a viatura da polícia militar aqui. A polícia militar que defende as pessoas. Defende os estudantes de verdade. Lógico que a gente fica um pouco assustado. Porque são 50 pessoas contra mim e contra a minha câmera. Então, é normal a gente ficar assustado. Mas vamos esperar a polícia militar aqui. Nós não vamos sair daqui. Nós não vamos deixar a esquerda gritar com a gente. Nós vamos esperar aqui. Lógico que quando eles estão em 50 contra 2. A gente não vai querer ir para cima. A gente não é burro também. Mas vamos esperar aqui. Agora que eles tomaram um pouco mais de espaço da gente. Vamos esperar a viatura da polícia militar aqui. Muito obrigado. Então, já já eu volto com vocês. Fala pessoal. Beleza? Então, como vocês puderam ver. Fui expulso da Universidade São Paulo. A maior hipocrisia dos estudantes é falar que defendem as pessoas. Defendem um país melhor e me expulsarem. Porque apresentei uma ideia diferente. Não fui falar com o diretório nenhum. Conversei com pessoas comuns na USP. Que não gostaram das perguntas que eu fiz. Porque sabem que apoiaram o candidato. Errado nas eleições presidenciais. Fui expulso. Fiquei numa praça. Mal localizado. Quisiam me embater. Um deles não estava deixando. Liguei para a polícia militar. Inclusive, retornaram a ligação duas vezes. Para perguntar como é que estava o meu estado de saúde. Estou bem. Polícia militar. Muito obrigado. Por vocês terem dado esse auxílio. A polícia militar demorou cerca de 15 minutos para chegar. O líder deles falou. Meu, os caras querem te bater aqui. A gente está querendo te bater. Ou você vai embora agora. Ou você vai se ferrar. Falei, cara. Vamos fazer um acordo então. Eu paro de gravar. Você me leva até meu carro. E eu vou embora. Fechou? Ele falou, combinado. Guardei a câmera. Então fui embora. Consegui agora parar num local distante da Universidade de São Paulo. Mas desde já. Agradeço ao apoio da polícia militar do estado de São Paulo. Estou aqui para defender vocês como um todo. Muito obrigado polícia militar. Estudantes, vocês estão completamente equivocados no que vocês defendem. Sei que vocês estarão vendo esse vídeo. Obrigado pela audiência que me deram. Vocês não sabem fazer uma militância correta. Não sabem debater nas ideias. Então obrigado pela audiência e pelas visualizações desse vídeo. Tamo junto, pessoal. Se você gostou, quer mais vídeo assim, quer que eu volte na USP. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Manda para o seu amigo. Posta no seu story. Tamo junto.